O desafio vem, altos montes a ser em mim É tão grande o meu problema Não sei se vou conseguir, ouça passar essa barreira O desafio vem Altos montes a seguir É tão grande o meu problema Não sei se vou conseguir, ouça passar essa barreira O medo vem, que vai crescer em mim E quando a queda inevitável vem Não tenho força pra reagir Jesus me põe Sobre suas raízes Me leva a voar Contou comigo Com Jesus Jesus me põe Sobre suas raízes E me leva a voar Um povo livre Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus E me leva a voar 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 O que esperam, Senhor? Renoverá as portas, subirão puladas com a vaga. Correrão e não se cantarão, caminharão e não se castigarão. Correrão e não se cantarão, caminharão e não se cantarão, caminharão e não se cantarão. Correrão e não se cantarão e não se cantarão. Correrão e não se cantarão.